Estás a comer, Alvaro? Eu estou a comer, olha. Pois, já sei que estás a comer. Para de comer, caralho. Sim, eu tenho que comer antes do vídeo para não me dar a fome. No meio do vídeo, não é? Já estás gordo para caralho, Alvaro. Eu gordo? Para, mas é de comer. Ó a filha da puta. Não, agora eu estou a acabar, olha. Não, não vou esperar nada. Já estás gordo que chega, foda-se. Só agora sim. Como é que é que é que é que é que é Portugal na verdade? Portugal, entre europeus, é uma cena banal. Toda a gente conhece, na boa, dentro dos possíveis. As pessoas sabem mais ou menos o que é que é Portugal. Mas, se formos para a parte da América, e Canadá, e a Austrália, esses países por aí fora, ninguém sabe o que é Portugal. Ninguém. Uma expressão. Há muita gente que sabe. Mas a grande parte não. Para vocês terem uma pequena noção, Há pessoas que dizem que Portugal é um principado da Espanha. Para quem não sabe o que é um principado. Digamos assim, uma cidade independente do resto do país, onde pode ter leis e ordens diferentes dentro do mesmo país em questão. Imaginem, vamos dar um exemplo. A França tem o Mónaco como principado, onde o qual tem leis diferentes. Tem tudo diferente o Mónaco. No entanto, pertence a França. O Mónaco não é um país. Aqui ele só tem um quilómetro por um quilómetro e meio de diâmetro, se não me engano. Algo assim do género. E é uma cidade completamente à parte da França. Tanto que se tem tantas línguas lá. Tem o árabe, tem o inglês, tem o francês. Enquanto, em França já é um bocadinho diferente. As leis são diferentes um para o outro. No entanto, potencialmente um país. E há uma exente americana que diz que Portugal é um principado da Espanha. Quando não somos. Dizem também que a nossa bandeira é a cor de laranja. A cor de laranja é a bandeira da Holanda, não é Portugal. Dizem tanta, mas tanta, mas tanta barbaridade, pessoal. Que é uma coisa estúpida mesmo. Mas muito estúpida. E depois vamos a ver as poucas pessoas que muitas vezes sabem. Pergunta-se assim. Famoso qualquer português que tu conheças. Ah, Luís Figo, Cristiano Ronaldo e é só. Num país onde se faz tanta, mas tanta coisa boa. A única coisa que eles conhecem é o futebol. O que não é mal de todo. A nossa seleção dá uma boa impressão para o resto do mundo, não é? Já não é nada mal. O facto de também termos ganho europeus do imenso. Porque há muita gente que acompanha só essas coisas. Europeus, mundiais, etc. E a nossa seleção este ano, este ano que passou, em 2016. Visto que foi campeã europeia. Deu uma certa boa imagem também ao país. E isso ajuda imenso. Não é que eu seja grande adepto de futebol. Gosto bastante de assistir a seleções. Num país onde se há um grande produtor de vinho. Tanto agrícola como... Nós fomos a ver. Nós somos tudo cá em Portugal. Tudo um pouco. Não nos falta nada. Embora continuamos a importar coisas de fora. Como é óbvio se é perfeitamente normal e há de acontecer sempre. Nós aqui em Portugal temos de tudo mesmo para sobreviver. E... E mesmo para lazer. Temos mesmo tudo. Não nos falta nada. No entanto, há muito estrangeiro que consome produtos portugueses. E nem se sabe o que é que é Portugal. O que ainda é mais ridículo. Porque o vinho, pelo menos o vinho. Isso eu sei que é exportado para montes de países no mundo. Incluindo a América. Que é tipo muito vinho importado. Exportado neste caso para a América. E... Muitos falam bem do vinho. Mas nem sabem o que é que é Portugal. Se vocês quiserem um pouco saber do que é que eu estou a falar. E como é que eu sei exatamente estas coisas. Pesquisem no Youtube. What do you know about Portugal. Essas cenas todas. No Youtube vocês vão encontrar tipo milhões de vídeos. De pessoas a entrevistarem os americanos. A perguntar-lhes o que é que é Portugal. E... Essas cenas todas. É uma cena completamente ridícula. Eu... Não sei. Não sei. Não sei o que é que andámos a dar imagem ao país. Eu acho que eles nem devem saber da existência das Ilhas da Madeira nem dos Açores. Se nem sabem o que é que era Portugal. Muitos dizem que Portugal fica para os lados da França. E Portugal é logo o primeiro fucking país a contar da esquerda para a direita. Isto é um bocado cómico mas é a realidade. Entre europeus aposto que não há tanta essa ignorância. Deve haver muito mais conhecimento sobre o que é que é Portugal. E os outros países por causa da União Europeia. Mas... Avançamos para esses lados. A América e pontos. Também devemos dar-nos conta que os americanos são um bocado retardados a nível de conhecimento geral. No PTOC há outras comunidades sinceras deles. Há um bocado mal. Porque eles... Para grande parte deles temos que admitir que não são grande coisa. Não é? Porque eles não... Só olham pelo olho deles. Digamos assim. Não é? Eles não se preocupam muito com o resto das nações. E... E olham mais pela toda a deles. Mas... Digam-me o que é que vocês deixaram aí nos comentários. Deixem o vosso like. Partilhem o vídeo se gostaram. E até uma próxima. Tchau. Tchau.